Abertura Abertura Se eu te amei foi de verdade Se eu chorei foi de saudade De saudade de você Eu quero viver Eu quero viver mais uns 100 anos Pra reparar os danos E um dia te encontrar por aí Deixa eu fazer parte dos teus planos Pra reparar o engano É que eu estou aqui